Fala aí galera, beleza? Hoje nós estamos aqui para jogar, na verdade, Minecraft. Eu preciso de uma cadeira nova. Você tem que estar fazendo muito barulho. Eu preciso de uma cadeira nova. Teremos barulho muito ruim? Teremos. 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 Vamos colocar no easy, porque eu não sou bom neste jogo. Teremos. 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 Temos. 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 o esqueleto meu pai e boca ó vem vem pra cima menor vem pra cima Nossa mas ele tá ruim de me ira hein além de ser ser bu ele também foi bobo e foi muito bobo E aí a gente precisa que tá feito E aí a gente faz isso depois isso e isso e depois isso 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 tudo que a gente precisa ser humano corte e aí e não sei porque não fiz isso e aí e aí e aí eu acho que susto e a verdade A idade da Petron? Oh! Não. Acho que essa música foi de algum lugar. Estou no princípio de luz. Também. Eu vou fazer... Aqui, agora... Agora, agora... Agora, vamos fazer uma espada. Mais espada. E agora uma chata. Aqui. 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 É muito escuro 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 Olha que longe comer debaixo da água não Não gosto de comer debaixo da água Acho que estraga a comida é ruim para mim Eu tô com medo de entrar lá porque eu vou te vir no bicho Ah tem mais ilhas Agora eu venho aqui Dá para fazer uma cama Só um hit Ó Ó Eu não quero Já dá para fazer uma cama É, dá para fazer uma cama É, mano A única coisa que eu quero é Carval Olha a abelinha Eu preciso da mesa de trabalho Para para mim fazer isso daqui Para mim fazer isso daqui Para mim fazer isso daqui E aí 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 Agora eu vou Já que eu peguei bastante Vou pegar a tábua Santec e vou construir a minha própria casa Primeira vamos tirar É só para mim a volta Sai fora Pega essa sai, sai galinha popó sai galinha popó nossa, estraguei estraguei a infância de várias pessoas vai levar e aqui que eu vou fazer minha casa super simples é, eu vou fazer simples mesmo eu não tô mentindo, eu sou muito ruim na verdade eu não tô criativo eu não sou Felipe Neto que usa criativo beleza vou fazer a coisa que todo mundo já fez vou me trancar não vou aqui que eu vou ver ó, criei um farm não espalda nada eu tô com muito medo caramba eu tô com muito medo gente, esse foi o vídeo essa foi a primeira parte da minha série então fica com Deus aí galera inscreve no canal deixa o like vamos 50 inscritos adeus galera falou